Bem, aconteceu nessas últimas horas, no dia de hoje, um fenômeno bastante estranho e de certo modo inesperado. É que, pela primeira vez, o Brasil é o primeiro das hashtags do Twitter e é a campanha do Bolsonaro. Quer dizer, a Folha denunciou e agora as notícias vão se aprofundando, o Bolsonaro está ligado a um grupo de empresários que botou dinheiro muito acima do que se pode colocar na produção de fake news na internet. Eu digo muito acima do que se pode colocar em dois sentidos. Muito acima do que se pode colocar porque é um volume assustador para uma campanha publicitária qualquer. Mas também é um volume de dinheiro maior do que aquele que o Bolsonaro declarou que seria gasto na campanha. Então, tanto do ponto de vista da questão de mercado é assustador, quanto do ponto de vista da questão da relação entre esse dinheiro e a possibilidade desse dinheiro ser caixa 2, também é assustador. Esse mostra uma ilegalidade. Bem, como é que as coisas vão correr daqui para adiante? Como a justiça nossa, ela é uma justiça que não é a justiça americana, nós vamos aí passar por um embate, um embate entre juristas. Alguns juristas vão falar isso, os juristas vão falar outra coisa. Muita gente que falou a respeito de caixa 2 talvez volte atrás. Bem, mas enfim, independentemente da candidatura do Bolsonaro correr risco de anulação ou não agora, o que esta notícia revelou e o que esta notícia vai causar é que aquilo que eu falava lá em outros vídeos e outros textos vai acontecer de uma maneira muito mais forte do que eu imaginava. Por quê? Porque até então, até esse presente momento, o Bolsonaro, se eleito, começaria a governar como um presidente fraco do ponto de vista intelectual, confuso do ponto de vista do seu governo, como eu já disse, uma parte é estatista, outra parte é privatizante. E também, de certo modo frágil, por conta da sua base parlamentar ser bastante oportunista. E principalmente a base parlamentar mais ligada a ele por elementos de direitos são mais oportunistas ainda. Bem, então, tudo isso daí já revelaria uma oposição forte, somado à ideia de que o próprio programa do Bolsonaro também é complicador. Ele não enfrenta os problemas mais centrais com o programa dele. Pelo contrário, se ele for seguir o privatismo, ele vai gerar mais problema para ele. Bem, enfim, se tudo isso já era uma questão de considerar o governo do Bolsonaro um governo instável, com uma governabilidade difícil, agora, então, as coisas vão ficar muito mais sérias. Agora, eu tenho que fazer todo um novo prognóstico a respeito daquilo que eu já fiz. Agora, eu tenho que redobrar a minha, a minha, o meu prognóstico, redobrar a força do meu prognóstico em cima da, 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 da força da oposição. Quer dizer, a oposição vai ter muito mais força do que eu imaginava até então. Por uma razão simples, gente. Até esse presente momento, o Bolsonaro não tinha um pé na ilegalidade com tanta força. Todo mundo sabe que a nossa oposição, ela já está viciada em impeachment. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que, depois do Collor, entrou um presidente, já se fala em impeachment. E antes, também já era verdade, porque, de certo modo, antes existia uma frase que nasceu lá na ditadura militar, que era o fora fulano de tal. Então, fora Sarney, fora FHC, fora todo mundo, né? Quer dizer, esse fora, esse fora não sei o que lá, já era, já alimentava a ideia de que a nossa democracia precisa, o povo quer uma democracia onde você possa, não só eleger, mas tirar antes do voto. É incrível, né? Mas essa cultura já existia. Aliás, o sucesso do BBB mostra isso. O sucesso do BBB no Brasil mostra isso. Você pode votar e tirar uma pessoa é muito simpática ao brasileiro. E, quando alguém já está com um pé na ilegalidade, este fora fulano de tal, mais impeachment, é a fome que a vontade de comer. Quer dizer, o Bolsonaro vai enfrentar problemas maiores. Porque não é só tudo isso que eu falei, é agora também a chance da oposição sempre levantar essa tecla de que a eleição não valeu. E isso é... Quando não há base para se falar isso, já é um problema. Quando há base, e neste caso há a base, e muito forte, isso vai gerar uma instabilidade permanente neste governo do Bolsonaro. Eu estou para dizer para você que ele não vai conseguir administrar isso. E por uma razão bem simples. Bem simples. A não ser que ele tenha muita sorte. A não ser que ele tenha muita sorte. No sentido da oposição se enfraquecer por algum motivo. Mas, fora isso, o programa de governo dele não garante um bom governo. Não garante a simpatia popular. Os projetos que eles têm, que até agora ele revelou, são projetos extremamente antipopulares. E mais essa ideia de que ele está governando sob um estelionato eleitoral e um caixa 2, já antes de tomar posse, de descoberto. Isso é arrasador, gente. Isso é arrasador. Não estou falando aqui, e volto a dizer, eu não sou militante partidário. Eu ataco quem for necessário atacar por conta do meu compromisso com a filosofia. Aliás, eu não sou herdeiro de Marx. Eu sou herdeiro de Sócrates. Então, não me venha com esse papinho. Ah, professor, o senhor fala uma coisa, depois fala outra. Não me venha com esse papinho, porque filosofia vai exatamente cercando o seu objeto de várias perspectivas. E por isso que ela é crítica. Quem não quer o trabalho da filosofia, não vem aqui. Não vem aqui. Vai lá nos vídeos desses ideólogos, dessa gente dogmática. Aqui não. Aqui a crítica é uma crítica para todos. E uma tentativa sempre de fornecer elementos para que você faça a sua própria análise. A sua própria análise. Então, aqui os elementos que eu estou lhe dizendo é o seguinte. A governabilidade do Bolsonaro já está comprometida, gente. As coisas já vão de mal a pior. E a posse dele já não vai ser uma posse esfuziante, não. Pode ser esfuziante para os ingênuos, mas a oposição já pode começar a comemorar. É isso.